Olá, queridos alunos, tudo jóia? Eu sou a professora Priscila de Arte Seu Sense do Projeto de Mirassol. Hoje a nossa aula vai ser mais um desafio de lateralidade. Eu vou precisar de duas bolinhas. Se vocês não tiverem duas bolinhas aí, pode ser duas meias enroladas, passou uma bolinha de meia. Dá super certo também para esse desafio que a gente vai fazer. Vou pedir para os papais e as mamães ajudarem os filhos, vocês, as crianças, os alunos do projeto, a colocarem um paninho, um lencinho, um saco plástico colorido, um de cada cor, nas mãos, para vocês memorizarem melhor o que é a direita e o que é a esquerda, tá bom? Direita e esquerda. Essa é a minha direita e esquerda, tá, gente? Eu não sei se no vídeo vai... Eu amarrei também um paninho vermelho na minha perna direita, porque agora a gente vai chutar. A intenção é fazer o bolo na cadeira, tá vendo? As duas, os dois pés da frente da cadeira vai ser a trave do bolo. A intenção é passar a bolinha no meio da trave do bolo. Então, vocês vão pegar uma certa distância, com o pé direito, chutar a bolinha para fazer bolo. Quase aí. Depois, com o pé esquerdo. Se ficou fácil... Coloca mais longe, tá bom? Gol! Agora, com a esquerda. Gol! Ficou fácil ainda? Mais longe. Aqui não consigo ir mais longe, porque aqui é pequenininho. Um, dois, três e... Errei. 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 Mas não tem problema. A intenção é treinar. Eu espero que vocês tenham gostado. Pratiquem e me mandem foto, por favor. Beijos. Tchau.